Amarro Pau da Jangada Amarro Pau da Jangada vai trovejar Valei-me, senhora dos ventos, São Bento não deixa virar Balançar na dança das águas pra marejar Eu fui buscar pescado pros que não tem nada Eu fui buscar esperança pros meus camaradas Eu fui buscar pescado pros que não tem nada Eu fui buscar esperança pros meus camaradas Amarro Pau da Jangada que vem maré Amarro Pau da Jangada dentro do mar Dá nó no nó da madeira, nó cego pra não desatar Em vira, cipó de arueira pra velejar Amarro Pau da Jangada relampio Amarro Pau da Jangada vai trovejar Valei-me, senhora dos ventos, São Bento não deixa virar Balançar na dança das águas pra marejar Eu fui buscar pescado pros que não tem nada Eu fui buscar esperança pros meus camaradas Eu fui buscar pescado pros que não tem nada Eu fui buscar esperança pros meus camaradas Amarro Pau da Jangada que vem maré Amarro Pau da Jangada dentro do mar Dá nó no nó da madeira, nó cego pra não desatar Em vira, cipó de arueira pra velejar Amarro Pau da Jangada relampio Amarro Pau da Jangada vai trovejar Valei-me, senhora dos ventos, São Bento não deixa virar Balançar na dança das águas pra marejar Amarro Pau da Jangada Amarro Pau da Jangada Amarro Pau da Jangada Amarro Pau dapod Gabriel patrons Daтя das águas pra噜 Apare列 da Ag recording Amarro Pau daastre Amarro Pau da REM